Nossa, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu nem lembro direito, mas como que faz, meu Deus do céu. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal maravilhoso, como vocês estão? Eu estou com muita saudade de vocês, de postar vídeo aqui no canal, de voltar até minha rotina de gravar vídeos e postar aqui pra vocês. Porém, minha vida, gente, minha vida é um rollercoaster, cara. Pra vocês terem noção, eu criei meu canal no YouTube, acho que eu tinha, sei lá, 20 anos, eu devia ter 20, 21. Teve uma época que eu consegui me esforçar bastante, me dedicar 100% ao meu canal, tipo, eu acordava 4h30 da manhã pra ir trabalhar e chegava em casa 10h da noite. E segunda, sexta, e mesmo assim, todo domingo tinha vídeo no canal. Então, teve uma época que eu era bem focada no canal, mas vocês sabem como que é a vida adulta. Acontecem algumas coisas nas nossas vidas que acabam afastando a gente daquilo que a gente realmente quer fazer. E é aquilo que a gente realmente acredita que a gente nasceu pra aquilo, sabe? Porque boleto vence, a gente tem conta pra pagar, tem muitas coisas, tem muitas responsabilidades. E esse meu sonho de ter um canal no YouTube foi deixando de lado porque... Primeiro porque toma muito tempo e tempo na vida adulta é uma coisa escassa. Depois que você tem a sua independência, tem suas contas pra pagar, tem sua casa, você acaba tendo muitas responsabilidades e você acaba se distanciando daquilo que você realmente quer. E nessa pandemia eu meio que me aproximei demais do que eu realmente quero. Eu entrei em contato comigo e depois de dois anos de pandemia estou aqui voltando com o meu canal no YouTube. Durante a pandemia eu comecei a fazer live na plataforma roxa, eu encontrei algo que eu realmente sou boa, sabe? Porque eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu trabalho com TI, eu sou programadora, só que... Eu não sou apaixonada por aquilo que eu faço, eu não tenho tesão por aquilo que eu faço, sabe? E as lives foi algo que... foi amor à primeira vista. Fazer lives na plataforma roxinha, assim como o canal no YouTube foi... Quando eu comecei a postar vídeo com frequência aqui no canal foi... Amor à primeira vista. Só que a diferença das lives pro YouTube é que as lives você tem o feedback do público mais rápido, né? É instantâneo e dá muito menos trabalho, gente. Porque assim, o canal do YouTube fui eu que faço tudo. Eu que penso no roteiro, eu que gravo, eu que edito, eu que posto. Então é algo muito cansativo. Principalmente a parte de edição, a parte de edição pra mim é a parte mais difícil e que eu perco mais horas porque eu sou muito perfeccionista. Então eu quero editar de uma forma perfeita na minha cabeça, pelo menos, mas não existe perfeição, enfim. Mas eu sou virginiana, então eu tenho que fazer tudo perfeito. Enfim, estou aqui postando esse vídeo, então, pra dizer pra vocês que o canal tá de volta! Estamos de volta com o canal e eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente dos vídeos que eu tava postando. Quero voltar, postar vídeo de eventos, então eu quero voltar aí aos eventos e mostrar aqui pra vocês. Quero começar a postar vlogs pra vocês e aproveitar nesse vídeo pra falar que eu estou mudando de casa, de novo. Se eu contar pra vocês quantas vezes eu já mudei, meu Deus do céu, já, sério, já morei. Sabe aquela música do Renato Russo? Já morei em tanta casa que nem me lembro mais? Então, essa frase me define por completa porque, mano, já perdi a conta de quantos lugares eu já morei, mas enfim. Estou me mudando de novo, porém agora é pra minha casinha. Vou morar sozinha, finalmente. Eu já morei sozinha, assim, fora da casa dos meus pais. Quer dizer, eu não moro mais com meus pais desde os meus 20 anos, mas eu sempre dividi apartamento, república, enfim. Mas agora eu vou realmente morar 100% sozinha, então eu quero levar vocês comigo. Então, espero muito que vocês gostem, porém os vídeos de jogos vão continuar, vou continuar postando. E é isso. Espero que vocês fiquem felizes com a minha volta aqui pro canal. Então, já se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, fala, olha quem voltou essa menina doida que faz tempo que eu não a via. Mas, é isso. Tamo junto. Vocês vão ouvir falar muito sobre mim ainda, esse ano. Pode postar. Beijo e tchau! Tchau!